E você já tá inscrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto vida Tantas lembranças voar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você E hoje eu sonhei com você Sauda de mim E tudo pode sofrer Nas lembranças voar Olha o melhor repertório do Nordeste, papai Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Eu te amo aguardar Tanto tempo A gente se bebendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Aquelas coisas E na hora que eu te enchei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes Como sempre fomos boas A partir